Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, na alegria deste domingo, dia do Senhor, saúde e paz com muito apreço. Como súplica, para que assim sustentados possamos caminhar, dar testemunho do amor de Deus, fecundando nossa cidadania, ajudando-nos a construir um mundo novo, uma sociedade mais justa e solidária. Estamos no mês da Bíblia. De fato, a Sagrada Escritura é precisamente o livro no qual estão escritas palavras de vida eterna. Porque não só acreditamos, mas também possuímos a vida eterna, em que veremos, amaremos e serão realizados todos os nossos desejos. Somos chamados a reconhecer pelas Escrituras a beleza da presença de Deus. Hoje devemos dizer com simplicidade, com aquela santa multidão, Ele faz bem todas as coisas, faz os surdos ouvirem e os mudos falarem. Mas essa multidão falara por inspiração do Espírito Santo, tal como a mula de Balaão. Ele fez bem todas as coisas. A lei diz que tudo o que Deus fez era bom, Enquanto o Evangelho diz que Ele fez tudo o bem. Fazer o bem e fazer bem não são a mesma coisa. Muitos fazem obras boas, mas não as fazem bem, como as obras dos hipócritas que são boas, mas feitas com mau espírito, com intenção má e tortuosa. Deus, meu irmão, no entanto, fez todas as suas obras boas e as fez bem. O Senhor é justo em todos os seus caminhos, santo em todas as suas obras. Lembra-nos o Salmo 144. Tudo fez com sabedoria, isto é, com imensa sabedoria e do melhor modo. Por isso se diz, Ele fez bem todas as coisas. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galiléia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse, Éfata, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém. Mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam, Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Estava Jesus lá na região de Tiro, passando por Sidônia, fora, portanto, do território considerado religioso, no território dos pagãos. E é ali que vem aquele homem surdo, com dificuldade de falar. Pediram que lhe impusesse a mão. É dele que vem a força. Jesus o toma para fora da multidão e o coloca numa posição onde toca os seus ouvidos com seus dedos cuspindo e com a saliva tocando a sua língua. Mostra-nos para comprovar e abrir o caminho e o horizonte da nossa fé, que é dele que vem a força. Por isso ele diz, abre-te. Imediatamente os ouvidos se abriram e a língua se soltou e o homem começou a falar. É de Deus que vem a nossa inteireza perdida, física, espiritual, humana e afetiva. Jesus recomendava que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Exatamente para demonstrar na força e na dinâmica do nosso testemunho, é preciso fazer saber que ele é a força, que ele é a fonte inesgotável e por isso é a ele que somos chamados a procurar. Porque ele faz bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Somos interpelados, amados e amadas de Deus, a fazer de nossa interioridade, pelo reconhecimento amoroso de Cristo, lugar da verdadeira alegria. Lembra no sermão sobre as bem-aventuranças, São Leão Magno, o Papa, quando diz O Senhor diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Esta fome nada tem de corpóreo. Esta sede nada busca de terreno. Mas deseja ser saciada com a justiça e introduzida no segredo mais oculto, anseia por ser repleta do próprio Senhor. Feliz Espírito, faminto do pão da justiça e que arde por tal bebida. Na verdade, não teria disso nenhuma cobiça se não lhe houvesse provado a doçura. Abandonando todo o criado, acendeu-se-lhe o desejo de comer e beber a justiça e experimentou a verdade do primeiro mandamento. Amarás o Senhor Deus de todo o coração, com toda a tua mente e com todas as suas forças. É a misericórdia que precisamos procurar e que nos devolve essa interesa. A misericórdia, a justiça, ser justo e bom. Assumamos esse compromisso. E, unidos ao coração da amada Mãe Maria, supliquemos esta graça para que, fecundando a nossa cidadania, nós possamos firmar os nossos passos no bem, na justiça e na verdade, para contribuirmos decisivamente neste momento tão grave da nossa sociedade na sua reconstrução. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus, Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Não só lá na serra, tu és esplendor, Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que na sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina. A bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja e nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Não só lá na serra, tu és esplendor.